Música Meus amigos, eu queria convidar vocês primeiro para a Santa Ceia que vamos celebrar amanhã a primeira desse ano novo que se inicia que Deus vai fazer muita coisa bonita e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção de vitória e põe na sua cabeça que nós povo de Deus vamos clamar a Deus para a vitória da igreja, da nação e também das pessoas que não conhecem Jesus o Salmo 2 tem uma promessa muito grande do Senhor e diz assim Tu os esmigalharás com uma vara de ferro Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro acabou, os inimigos de Deus já foram quebrados quando Jesus foi ao inferno e os venceu veja essa pessoa que recebeu a benção Mentiroso Eu sou mentiroso Eu tenho 60 anos de idade e faço isso Não, eu... Ela está dizendo que eu sou mentiroso, que eu tenho 67, que eu tenho 17 mas a senhora não entendeu quando eu fiz 50, eu chutei para lá fiquei só com 0, já estou com 17 Vai que o joelho charou Ah, o joelho charou? Então eu não sou mentiroso Não Não, eu estourou o dedo Ah, tu mesmo Jesus Espichou eles Espichou? Como é que você andava? Fazendo assim, assim, fazendo bobão Agora anda normal Vai, filha de Deus Agora eu quero unir a minha fé com a sua e nome do Senhor Jesus Ó Senhor Deus, eu te invoco sobre todos aqueles que precisam da tua graça E una a minha fé com a deles E repreendo todo o mal agora Sabendo que os demônios já estão derrotados E a vitória é nossa Então todo o mal está amarrado Saia dessa pessoa Em nome de Jesus Cristo E você diz amém